Pô bicho, acordei agora cara, acordei agora bicho Eu tomei um Rivotril ontem Uma hora da manhã Dormi, acordei agora bicho Tomei um Rivotril uma hora da manhã de ontem e acordei agora 2h23 bicho, você fica tranquilo assim cara Você chega a dar risada Vou almoçar agora Vou levantar uns pesos Vou levantar uns pesos também que eu levanto o peso Depois eu vou editar uns vídeos pra vocês Vou editar uns vídeos de uns jogos indie Comigo não tem esse negócio de Call of Duty, Battlefield, GTA E lá uma vez ou outra um joguinho diferente pra sair da rotina Comigo não tem esse negócio não Eu gosto de postar coisa diferente Quem é o escrotão? Quem é o escroto da história? Eu não, eu posto coisa diferente pra mostrar pra vocês Infelizmente não tem uma qualidade boa Pra mostrar pra vocês, beleza? Isso aí cara, ó Sua mente chega a ficar boa bicho Nossa senhora Entendeu? Não tem nada que dar puff na cara, nada Não tem nada que pá na cara, nada Você fica tranquilo, cara Tranquilo Não tem nada que dá pra falar Vamos lá Obrigado.